Paz, irmãos! Quem vos fala aqui é o Eduardo, sou casado com a Daniele, somos da Rede de Casais, somos líderes do PG Refúgio. E hoje nós vamos estar lendo Atos do 13 ao 16. Por favor, me acompanhe, então. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Bernabé, e Simão, chamado Niger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Aparai-me a Bernabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os expediram. E assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram à Seluência, e dali navegaram para Chifré. E chegando à Salamrina, anunciavam a palavra de Deus, nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, varão prudente, esse chamado a si Bernabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe, ele más, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o proconsul. Todavia, Saulo, que também se chamou Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem os guiasse pela mão. Então o proconsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhando na doutrina do Senhor. E partindo de Paphos, Paulo e o que estavam com ele, chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga, E superou seus costumes no deserto por espaços de quase 40 anos. E destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, a Saúl, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, Achai a Davi, o filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele, a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação, por não terem conhecido a este o que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes do profeta que se lêem todos os sábados. Embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro e puseram-no na sepultura. Mas Deus o resistou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiam, com ele na Galiléia, e Jerusalém, e são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Meu filho, és tu? Hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro Salmo diz, Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja a vós, pois, notório, varões. Irmãos, que por este se vós anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado por ele, é justificado todo aquele que crê. Vê, depois, que não venha sobre vós o que está dito dos profetas. Vê, desprezadores, espantaivos e desparacei, porque opero uma obra em vossos dias. Obra tal que não criei se alguém vos lá contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que os sábados seguintes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos procélios religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortaram a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando deusadia, disseram, Era míster que a vós, se vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para nos gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas a salvação, até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e a glorificaram pela palavra do Senhor. E creram todo o quanto estavam ordenando para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. E os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. 14. E aconteceu que em Icônio entravam juntos na sinagoga os judeus e falavam. De tal modo que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também os gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Destiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por sua mão se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os instituírem e apredejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licanor, Licaonia, e para a província Circo Vizinhança. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente na cidade, trazendo para a entrada da porta, toros e grinaldas, que iria com multidão sacrificadas. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, e dizendo, Varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos a mesmas paixões, e vos anunciamos que vós convertais essa vaidade ao Deus vivo, que ele fez os céus, e a terra, e o mar, e tudo quanto a neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de manifesto e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobreviveram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convertido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu Barnabé para a Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para a lista, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, havendo-se por comum consentimento, eleitos anciões de cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisidia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram o quão grande coisas Deus fizeram por eles e como abriria aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. 15. Então alguns tinham descido da Judéia, e ensinavam assim os irmãos, Se vós não os circuncidastes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Bernabé, não pequena discussão, e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Bernabé, e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, e pelos apóstolos e anciões. Eles anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham criado, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Consagraram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe, Varões, irmãos, bem sabeis que já tinha muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem na minha boca a palavra do Evangelho e cressem. E Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos, um julgo que nem nossos pais nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles, entre os gentios. E, havendo-se eles calados, tomou Tiago a palavra, dizendo, Varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levanta-lo, ei, das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o resto dos homens busque o Senhor e também todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escreveu-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e a cada sábado eleito nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e anciões, com toda a igreja eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e a Barnabé, a Antioquia. A saber, Judas, chamado Barçabas, e Silas, varões extintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciões e os irmãos aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde! Porque ouvimos que alguns que saíram dentro de nós vos perturbaram com palavras e se transtornaram a vossa alma, não lhes tendo dado o mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordamente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, porém que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais a boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, se não essas coisas necessárias. Que vos abstenhais as coisas santificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação dessas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para o Antioquio e, ajuntando a multidão, entregaram a carta e, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-lhe ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e a Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visita a nossos irmãos por toda a cidade em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde a panfilha, se tinha apartado dele e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para a Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. 16. E chegou a Derbe e Listra. Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego e quando iam passando pelas cidades lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia foram impedidos pelo Espírito Santo denunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Missia intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Missia desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão Macedônia e lhe rogava dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E navegando de Troade fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali para Filipos que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e em Colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio onde julgávamos haver um lugar para oração e assentando nos falamos a mulher que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que eu estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa nos rogou dizendo-se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor entrar em minha casa e ficar ali e nos constrangeu a isso e aconteceu que indo a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e isso fez ela por muitos dias mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao espírito em nome de Jesus Cristo temando que saia dela e na mesma hora saiu e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados e apresentando-os aos magistrados disseram esses homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber em prática visto que somos romanos e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando-lhe as vestes mandaram açoitá-los com varas e havendo-lhes dado muito açoito e lançaram na prisão mandando os carcereiros que o guardassem com segurança o qual tendo recebido tal ordem os lançou no cárcere interior ele segurou os pés no tronco perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam o hinos de Deus e os outros presos o escutavam e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos acordando-os os carcereiros e vendo abertas as portas da prisão tirou a espada e quis matar-se cuidando que os presos já tinham fugido mas Paulo clamou com grande voz dizendo não te faça nenhum mal que todos aqui estamos e pedindo luz soltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse senhores que é necessário que eu faça para me salvar e eles disseram creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite levou-lhe os vergões e logo foi batizado e ele todos os seus então levando-os a sua casa lhe pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa e sendo já dia os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo soltai aqueles homens os cacerneiros anunciaram a Paulo essa palavra dizendo os magistrados mandaram que vos soltasse agora pois sai e ida em paz mas Paulo replicou aceitaram-nos publicamente e sem sermos condenados sendo homens romanos nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora não será assim mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram ouvindo que eram romanos então vindo eles dirigiram dirigiram súplicas e tirando-o para fora lhe pediram que saísse da cidade e saindo da prisão entraram em casa na casa de Lídia e vendo os irmãos o confortaram e depois partiram amém então vamos fazer uma oração Senhor Deus amado Pai somos gratos a Ti Pai por mais esse dia Jesus também somos gratos pela Tua Palavra Deus que a Tua Palavra continue falando conosco nosso coração Pai e tudo que a gente faça Pai seja para Tua honra e para Tua glória em nome de Jesus amém 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 Amém